O que te tá chegando é a nova sensação Aumenta o som do carro, escancar o parede Eu tenho um segredo, eu vou te contar qual é Tem que fazer gostoso pra poder pegar a mulher E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue E é com o pé dele, Ricardo Ferreira Arrocha e vem Sexta-feira tá chegando, é noite de balada Se liga aí galera, vem sentir minha pegada O que te tá chegando é a nova sensação Aumenta o som do carro, escancar o parede Eu tenho um segredo, eu vou te contar qual é Tem que fazer gostoso pra poder pegar a mulher E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue O comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue O kit de luxo, mamãe Filho rebola com kit de luxo, mamãe Na praia, vi você passando Toda molhadinha, não consigo respirar Tão linda, gosto angelical Tô com o seio de curvas que me faz passar mal Na praia, vi você passando Toda molhadinha, não consigo respirar Tão linda, gosto angelical Tô com o seio de curvas que me faz passar mal Menina veneno, vim pra cá dançar Com teu corpo sensual que me faz delirar Eu tô no meu canto, cheio de desejo O menina fica esperto aqui de ti Eu vou comer É bola, é bola, é bola, é bola, é bola Quebra, vai mãe, até o chão É bola, é bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola Direita, esquerda, sensualizou Rebola, 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 vai mãe até o chão Na praia, vi você passando, toda molhadinha, não consigo respirar Tão linda, posto angelical, corpo cheio de curvas, quem me faz passar mal Na praia, vi você passando, toda molhadinha, não consigo respirar Tão linda, posto angelical, corpo cheio de curvas, quem me faz passar mal Menina, veneno, vem pra cá dançar, com teu corpo sensual que me faz delirar Eu tô no meu canto, cheio de desejo, menina, fica esperta que te ouve Rebola, 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 vai mãe até o chão Rebola, 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 vai mãe até o chão Rebola, 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 esquerda, direita, sensualizou Rebola, 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 quebra, vai mãe até o chão Tão dando as péculas, esse é o cara, meu brother Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Fique firme, bebê, quem perdeu, quem perdeu, quem chora Kit de gozinho A luz foi feita pra nós dois, pra gente se amar Os nossos corações se encontrar Falar de amor, brincar de amar Alô, novinha, eu tô louco pra beijar Fui em um grupo, com duas vezes Ela tirada, me apaixonei Totalmente em maldade Te chamei no PV Você me respondeu Diz que não tinha visto-me tão lindo como eu Eu tô do gozinho, simples e cheiroso Mas as minhas viram porque eu faço gostoso Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu A noite foi feita pra nós dois, pra gente se amar Os nossos corações se encontrar Falar de amor, brincar de amar Alô, novinha, eu tô louco pra beijar Fui em um grupo, com duas vezes Ela tirada, me apaixonei Totalmente em maldade Te chamei no PV Você me respondeu Diz que não tinha visto-me tão lindo como eu Eu tô do gozinho, simples e cheiroso Mas as minhas viram porque eu faço gostoso Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Pegada do gozinho, pegada do gozinho Você vacilou e a sua casa caiu Fique, vem, novinha, o gozinho aqui tem pegada, viu? Que se desiluxo, mamãe Na mão um copo de whisky, na mesa só mulher gata Sou eu gosto e gostoso, também tenho a pegada Vivo todo no ouro, rico, bonito e cheiroso A minha mania é fazer raios invejosos Eu sou gostoso, eu sou delícia E a mulherada, quando me vê delira Delicioso, hoje, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Delicioso, hoje, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Delicioso, hoje, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Delicioso, hoje, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Quer fazer isso comigo? Ele, meu parceiro Rogério Ramos, a rocha de queijo Valeu, meu irmãozinho, Cássio Tômos de misturado, de ti de luxo Vou na mão, um copo de uísque Na mesa só mulher gata Sou um magrinho gostoso E também tenho a pegada Vivo todo no ouro, rico, bonito e cheiroso A minha mania é fazer raiva ao invejoso Eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê Delícia, vem, vem, vem Ô magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Ô magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Vem, vem Ô magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Valeu, meu parceiro Cássio Obrigado pelo convite, parceiro Tamo junto Valeu, Rogério Ramos Tamo junto Essa caminhada A rocha de queijo Que ti de luxo Sexta-feira já se juro Encontra com meu amor Eu não sei o que fazer Se leva o uísque ou xandone A mulherada vai descer E a coisa vai se ver O paredão já tá rolando E as novinhas vão dançando Isso tá de enlouquecer E eu vou te pegar de jeito Vou fazer gostoso assim Pego lá, pego aqui Pego lá, pego aqui Fazer o que eu sou de, pego lá, pego aqui, pego lá, pego aqui, pego lá, pego aqui, pego lá, pego lá, fazer o que eu sou de. Só lá, Dandam! Deixa o louco do meu amigo Fred, Cabelo Eleio, Marbearia, Amar, 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 Amar e Titi, Luz. Sexta-feira já se gol, vou encontrar com o meu amor, eu não sei o que fazer. Te leva o whisky ou xantão e a mulherada vai descer e a coisa vai beber. E o paredão já tá rolando e as alvinhas tão dançando e se tá te enlouquecendo. E eu vou te pegar de jeito, vou fazer gostoso assim. Pego lá, pego aqui, 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 pego lá, pego aqui. Pego lá, pego lá, pego lá, pego aqui, pego lá, pego lá, pego aqui, pego lá, 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 pe Música Música Chego na balada, tomo a gelada, curto meu estilo pra pegar a mulherada O DJ tá no comando, agita a multidão, as alvinhas enlouquecem, vão descendo até o chão Posso não ter nada, mas foi da balada, aceitando porque sim, porque eu tô na pegada Alô, não vinha, escute, eu vou lhe dizer meu nome é Cassuquite, eu vou dominar você Eu tô aqui de você, hoje eu quero é beber Não fique comigo não, eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Ei, 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 tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não brinque comigo não, eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Chego na balada, tomo a gelada, uso meu estilo pra pegar a mulherada O DJ tá no comando, agita a multidão, as alvinhas enlouquecem, vão descendo até o chão Posso não ter nada, mas foi da balada, aceitando porque sim, porque eu tô na pegada Alô, não vinha, escute, eu vou lhe dizer meu nome é Cassuquite, eu vou dominar você Ei, 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 tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não brinque comigo não, eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Ei, 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 tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não brinque comigo não, eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Obrigado meu Deus, Deus, trabalho essa força Obrigado meu Deus, Deus, trabalho essa força Obrigado meu Deus, Deus, trabalho essa força